Matheus! Aí Dado, Dado! Final aqui 0 para o Santamara, também 0. Olha o Sérgio de Cabeçinho. Ô Matheus! Ô Dado! Ô Dado! Pega o celular do Crici. Ô Danilo! 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 Linda partida, jogando muita bola, né? É bem, a gente deu uma passada no Sérgio da Torre Vidal. Esse é o seu time pra esse jogo agora. Encaixei certinho pra não dar espaço pra eles. Pra não conseguir tirar nada. E a gente aí, partida aí, pegou um pouco mais. Tá jogando o bolão hoje, né? Muita preparação, né? A gente tem que se preparar cada dia. Cada dia é uma batalha, uma luta, uma batalha. Vamos lá pra cima. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer tal de modalidade esportiva. E viva a vida! O jogador de Camassari também, de Santa Amaro. Indo já para os vestiários. Aqui, por comunicação da Habitagem com a Polícia Militar. Aqui na arena de Santa Amaro, Bahia, Brasil. Disseram para Santa Amaro também zero. Para a sessão de Camassari. Um jogou de bola aqui no primeiro tempo. Casa lotada aqui, linda pra ter aqui. Santa Valência, que apareceu em massa. Na arena de Santa Amaro, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera ali. Aí a corrente da vitória, a Santa Luta Esperança. Zero para Santa Amaro também zero. Aí Edson. Edson, jogando de bola, né? O time tá bem hoje, né? O time tá multival jogando uma melhor partida hoje, né? O time tá bem, tá bem. É que veio pra jogar dessa forma, né? Um jogo de dois linhas de quatro, a marcação tá compacta, certo? Que a gente não pode desculpar muito. Que a gente não tá pegando uma seleção ruim. É continuar com esse esquema, com esse comportamento. Dá uma melhorada a tazinha na frente e no meio, botar mais uma força ofensiva. Quem a gente vai preocupar mais dele, a gente vai conseguir fazer o gol. Sucesso no tempo aí, tudo de bom. Com a sessão. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória. Centa Luta Esperança. Zero para Camaçari. Também zero para a seleção de Santa Amaro. Aqui na Arena de Santa Amaro, da purificação. Cidade de Santa Amaro, Bahia, Brasil. Um jogão de bola. Zero para Camaçari. Camaçari em cima, querendo aí, né? Apertura do primeiro gol aqui. Também está mais pressionando. Um jogão de bola aqui. Daqui a pouquinho aqui, a gente bota com o segundo tempo. Olha aqui. A seleção de Santa Amaro tá jogando com o jogador que é Rose, Rino. 3 para Fabrício. 4, Willian. 5, Kaique. 6, Raíl. 7, Elton. 8, né? 8 para Antônio. 9, Cristiano. 10, Paulistinho. Paulistinho. E 11 para Rafael. A seleção de Camaçari jogando com os seguintes jogadores. Aqui com o Matheus Dário. 2 para Danilo. 3 para Tatá. 4, Everton. 5, Tico. 6 na Liga. 7, Maurício. 8, André. 9, Lucas. 10, Juninhos. 11 para Braguinha. Um jogão de bola aqui. Jogo bastante equilibrado. As duas seleções tiveram chance de abrir o marcador. E no final foi uma bonita partida aqui. Que tá aqui. Talvez a melhor partida da seleção de Camaçari. Nessas sete partidas que hoje. A sexta partida. Jogando muito bem com a Maçari. Que sabe se não tem. Sem mais tecido. Pode surpreender a seleção de Santa Mária. Já dizia o maior século da humanidade. O Gregor Aristóteles. Democracia. Governo do povo. Pelo povo e para o povo. Futebol dos símbolos da democracia. Aqui a galera santamarense. Beleza pura aqui. Na arena de Santa Mária da purificação. Chegando junto. Enquanto também com a Piel Torcida. E também a sua maromita charanga aqui. No estado municipal de Santa Mária da purificação. Lembrando que a Secretaria de Esporte. Incentivando. E apoiando todas as modalidades escritivas. Da nossa cidade. Ô Cássio. Professor Cássio. Professor. Ô Cássio. Professor Cássio. Um jogou de bola. Talvez a melhor apresentação do Camaçari né. Talvez a melhor apresentação da seleção do Camaçari. Jogando muita bola hoje né. O time tá bem. O time tá bem hoje. Com o botão. Legalzinho. Tava esperado. E se aguentar esse índio. Pra quem sabe sair com a vitória né. Tudo é possível né. Só tá faltando um bolinho pra gente sair com a vitória. Sucesso no segundo tempo. Esporte é viva. Saúde e alegria. Pratique qualquer. As modalidades esportivas. E viva a vida. Com o dia aqui. Agora a polícia militar. Também o banco de reserva. E a galera bonita aqui. Na cidade de Santa Mária. No Brasil. Ódio. Na cidade. Tchau.